Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Caio dos Santos. Venho fazer um convite para agora em janeiro de 2021, teremos o curso de transcrição para o Tribunal de Justiça, totalmente online, vai ser com base no meu livro. Ali darei técnicas de como melhorar o áudio, de um vídeo propriamente só de um áudio de um WhatsApp. Esse trabalho não precisa a pessoa ter nível superior, ela só tem que saber manusear o computador, ouvir e transcrever. Passar para o papel. Ali o nível de trabalho será para o escritório de advocacia, tanto para o fórum, tanto para o escritório de perito. Aqui que já for perito, pode lá na frente se perfeiçoar mais para poder fazer a análise dos vídeos. Então fica a dica aqui do professor Ricardo Caio. Então se inscreva, olha aí o link do nosso curso e os contatos para ele. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.